Oi, amorecos! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo no canal. Ai, gente, iniciando com toda a preguiça do mundo, dá pra ver pela minha cara, né? Acabei de acordar e eu fui dormir super tarde ontem, porque eu tava gravando vídeo, enfim, editando. E agora eu tenho alguns compromissos pra poder resolver. Então, por isso que eu tô com essa cara, assim, de acabada, porque eu tô acabada mesmo, mas eu tô muito animada pro que a gente vai fazer hoje. É... Tô tomando café da manhã aqui, ó. Deixa eu mostrar meu cafezinho da manhã. É delícia pra vocês. Cafézinho da manhã que de fitness não tem nada, né, gente? Misto quente de manhã. Aqui um cafezinho com leite. Olha que delícia, gente! Vou tomar meu café da manhã aqui. Manu também já acordou. Vou já começar a arrumar ela pra gente poder sair. A gente vai sair pra poder tirar foto 3x4 dela hoje. Vai ser a primeira vez que eu vou tentar tirar, né? Então eu tenho que pentear o cabelinho dela pra ficar bonitinho na foto. E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês todo o meu dia. E quem é que já vai tomar café da manhã? Hum! Mamão! Uvinha passa e torradinha! Que delícia! Você não tá afim, né? Não tá afim, né? Os cabelos, mãe! Ah, meu cabelo, hein! É pra mim? Não, é pra você. Por que você não prova torrada? Gente, ainda tô na luta com o pão e a Manu, né? Mas eu descobri que torrada ela aceita melhor do que o pão normal. Então eu tô tentando agora com a torradinha. E aí, né? Às vezes vai, às vezes não vai. Vamos ver o que será hoje. Tu quer só brincar com a comida, né, bonita? Ó, torrada ainda. Torrada eu como, né, mãe? Isso é o bebê chique. Hum, que delícia a torradinha, mãe. Deixa ela aqui comendo. Enquanto isso, eu vou ajeitar nas coisas. Esse que é o bom, gente, da cadeirinha, ó. Que aí eu posso deixar ela tá no chão. Não tem risco de cair. Se derrubar, derruba as coisas no chão. É fácil de limpar. E pelo menos, ó, ela fica sozinha aqui, tranquila. Eu posso ir adiantando algumas coisas. Ó, gente, vou separar agora aqui nossos documentos. Que eu tenho que levar pra tirar xerox. Vamos ver. Tanta coisa aqui nessa pasta. Certidão da Manu. Essa pasta aqui é a pasta com os documentos dela. Então essa é quando vocês vão precisar. E vou pegar aqui com os nossos documentos também. Nós já tomamos café. Manu tá brincando, gente. Eu tava editando aqui um vídeo, né? Aí eu terminei e o vídeo tá salvando agora. Enquanto o vídeo salva, eu vou já preparar a Manu. Manu pra gente poder sair. Por quê, minha gente? A gente vai tirar foto 3x4 porque a Manu vai pra escola. Tô tão, tão, tão feliz, gente. Eu tinha falado pra vocês, né? Vocês sempre me perguntam lá no Instagram. Toda vez que eu abro caixinha, rola dúvida se a Manu ia pra escolinha. E eu nunca tinha uma resposta ao certo. Vocês sempre souberam da minha intenção de que ela fosse pra escolinha. Mas eu não teria condição de arcar com transporte mais uma escolinha particular. E aqui no município não é tão fácil assim conseguir creche. Vocês falaram em alguns estados, algumas cidades, que é obrigatório ter vaga na creche. E quando não tem, o prefeito dá um jeito. Botem uma creche particular, faz convênio com a prefeitura e providencia a vaga. E eu achei isso muito legal, mas infelizmente aqui ainda não acontece. E as vagas são muito pequenas. Esse ano foi feito sorteio, né? Eu acho que é feito todo ano. Porque como são poucas vagas, eles fazem por metodologia de sorteio pra conseguir as vagas. Pra escolinha da Manu, que era a única escolinha que tinha aqui na cidade, pelo menos nessa parte da cidade, nesse distrito, foram cento e... eu não sei se foi cento e trinta e oito, cento e cinquenta... Não, cento e cinquenta e poucos crianças inscritas, eu acho, pra trinta e quatro vagas. Então, pra vocês terem uma noção do quanto é acirrado. Mas, acho que a Manu não tem o pé frio da mãe do pai. Não, brincadeira, gente. É Deus que sabe de todas as coisas, de cada necessidade, de cada projeto do nosso coração. Ele sabe, e só Deus sabe o quanto eu queria que a Manu fosse pra escolinha. E tava angustiada por não poder custear uma pra ela. E dela ter que ficar esse ano sem estudar. Ela tava muito, 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 muito angustiada em relação a isso mesmo, de verdade. Eu não comento, mas eu estava. E aí, a Manu foi contemplada, gente, com a vague. A gente tá indo hoje lá fazer a inscrição dela. Por isso que a gente vai tirar foto três por quatro. Então, ela vai estudar numa escolinha pública. A gente vai fazer todo o esforço de levar ela, né? Porque não é tão perto aqui. Mas, era a única que tinha perto pra essa idade dela. Não é período integral, tá? Ela vai estudar de manhã só. Mas é pra ela mesmo, gente. Pra ela ter uma convivência com outras coisas, aprendizados novos, com outras crianças. Eu acho que vai ser muito, muito bom pra ela. Acho que ela precisa disso mesmo. Então, vai ser bem legal pra ela. E é isso, gente. Vou arrumar agora ela, que a gente já tá atrasado, tá? Vou arrumar o cabelinho dela pra tirar foto. E vamos lá. Gente, só pra registrar pra vocês. Olha isso, gente. Tá cantando, filha. Gente, ela fica aqui nessa casinha com as bonecas. Olha. Fica aqui, brinca muito. Canta. Né, filha? Você gostou do seu quarto, né, filha? Você ama bagunçar tudo aqui, né? Você disse que foi a última vez. Mas você continua a voltar para me dizer que me desculpa que você desculpe. Todas as coisas que você disse para me mal me mal. A luz só foi fria. Mas eu ainda estou fãs. O que é isso? 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 Gente, olha esse look dela. Eu esqueci de mostrar pra vocês de perto, né? Manu, vem cá. Caiu. Caiu? Caiu. Caiu ou você jogou? Ai, meu Deus, ainda chora. Olha esse lookinho, gente. Esse macacão é lá da Ribop. Ele é muito bonitinho, muito blogueirinho, super fresquinho. Vou deixar o link aqui embaixo porque o preço dele tá muito bom. Eu amei esse lookzinho, tá muito fofinho. Tchau. 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 Gente, mil anos depois chegamos e olha o que a Manoela me aprontou no carro. Além de bagunçar todo o cabelo, eu vou ter que dar uma ajeitadinha pra tirar foto. Ela estragou o laço. Olha o que ela fez, gente. Ela descolou o laço todinho. Então, pra começar os sufocos de mamãe, a gente vai agora numa lojinha aqui de bijuteria comprar um par de laço, porque a Manoela vai tirar foto 3x4 sem laço, não. Ou eu não me chamo Brenda. Olha aí o carro buzinando, ó. Os perrengues. Manu, quem tirou foto? Manu? Foi você que tirou... Não foi você, não? Não, não. Ah, quem tirou foto, então? Só tá cantando bate o sino, não é isso? Vamos esperar, né? Daqui a pouquinho a foto fica pronta. Fica pronta na hora. Manu fez bagunça. A foto ficou meio mais ou menos, mas... Com muito custo, saiu. Bom, minha gente. Acabei de chegar em casa. Tô até chateada. Porque, infelizmente, não deu certo. Não conseguimos fazer a matrícula, gente. Foi uma luta. A gente foi no primeiro lugar que fazia foto. Tava fechado pra almoço. Porque a gente acabou chegando meio dia em ponto lá. E ficava fechado pra almoço de meio dia até as três. Aí ficamos rodando, procurando outro lugar que fizesse a foto 3x4. Conseguimos, né? Foi uma luta pra fazer a foto. Depois eu vou mostrar como é que ficou, gente. Aí, depois, foi uma luta também pra poder tirar a xéria dos documentos. Tudo parecia que tava com uma filha enorme. E qual foi o resultado, gente? Quando a gente chegou na escola, já não era mais o horário de atender. Porque no site tava dizendo que funcionava até as quatro. Quando eu cheguei lá, pra poder fazer, era 2h20, mais ou menos. E só tá funcionando até as duas, porque a escola já entrou em recesso. No site não tinha essa informação, né? Que hoje é o primeiro dia do recesso. Então, o horário tá reduzido. E aí, foi o suficiente. Esse monte de atraso, né? Tudo que foi atrasando foi o suficiente pra acontecer isso. E aí, não conseguimos resolver, gente. Por um triste. Tô tão triste, mas ainda tem tempo. Hoje, no último dia da inscrição, ainda tem mais dois dias. A gente vai voltar lá amanhã, né? Agora a gente já tá com a Xerox, com a foto. E amanhã a gente vai ver se consegue resolver isso. Em nome de Jesus, que a gente consiga resolver logo de uma vez. Olha como é que ficou a fotinha da Manu. Gente, ficou muito engraçado. Olha só o cabelo, todos penteados, ó. Aparecendo até o cabelo da Magali aqui. Deixa eu tirar de dentro da capinha pra vocês verem melhor. Ela ficou meio de lado. A bochecha coradinha, que tava suando horrores. Tava muito calor hoje. Saiu, gente. A foto, pelo menos, tá aqui pra gente levar amanhã. Três e meia da tarde eu vou almoçar. E olha meu cardápio. O bom e velho miojo, porque eu tô azul de fome e eu não vou preparar nada essa hora. Ainda bem que o Manuzinha já comeu, mas eu não vou preparar nada pra mim não, gente. Vai ser miojão mesmo. E olha meu cardápio. E olha meu cardápio. Bom, meu povo, hoje é o dia seguinte por aqui E eu sei que eu não apareci muito Mas é porque eu fui lá resolver os negócios da escola da Manu E dessa vez eu decidi não filmar, gente Eu fui de moto, deixei a Manu na casa da vó dela Porque eu não precisava levar ela, né? Que a gente já tinha tirado a foto ontem E aí eu fui pra resolver E a Manu está oficialmente matriculada na escolinha Pra ano que vem, gente Ai, eu estou muito feliz E é óbvio que eu vou compartilhar tudo com vocês Comprar material, se for comprar algum material, né? Porque eu não sei ainda direito como é que funciona A gente só vai saber no início do ano O que precisa levar, o que eu preciso comprar Mochilinha, lancheira, enfim Eu vou ter que descobrir tudo isso E aí eu vou mostrar tudo isso pra vocês, gente Na habitação dela, na creche, vou mostrar tudinho Mas enfim, só queria contar isso pra vocês E agora eu vou mostrar os recebidos que chegou aqui, gente Que eu estou assim, ó Porque duas marcas que eu amo enviaram recebidos Deixa eu mostrar pra vocês Ó, gente, são esses dois recebidos aqui Esse de baixo eu já sabia o que que era Mas esse de cima eu não sabia o que que era E quando chegou eu falei Eu não acredito Ó, gente, esse daqui chegou da Johnson's Baby Ai, sim Recebidinhos da Johnson's Baby, gente Olha isso Não estou nem acreditando, né? Uma marca que eu amo Que eu uso em todos os sentidos E aí enviou recebidos Olha Que graça Eles enviaram um sabonete líquido Desse daqui De glicerina Com tecnologia micelar, gente Eu amo esse sabonete A Manu já usou dele E enviaram um hidratante, gente Enorme Olha isso 400ml Olha que legal Livro de parabéns Livro de corante O cheirinho Assim, cheirinho Johnson, gente Não tem como comparar Então eles enviaram Depois eu vou testar E vou falar pra vocês nos vídeos já acabados Olha Esse recebidos aqui Eu ainda não abri Estou abrindo juntinho com vocês Mas eu sei de onde veio Então eu sei que é coisa boa Que são recebidos das fraldinhas Bams Vamos abrir aqui, ó E olha o que temos Minha fralda favorita Mais fraldinhas Bams Pant, gente Olha Eu amo essa fralda Usei muito A Manu usou muito na viagem, gente Ela é perfeita Tem resenha dela aqui no canal Completíssima Porque assim Essa fralda é maravilhosa Mesmo, mesmo E aí vem um pacotão dela, ó E ainda temos mais recebidos aqui, ó Gente Vamos abrir? Olha, minha gente Que legal Ai Que incrível Veio um kit com várias coisinhas, olha O que é fralda forma grande? Venha descobrir com a gente Gente E aqui, ó Eles explicam aqui tudo, olha Que legal, gente Os comentários De quem comentou nas publicações, olha Tá capricho E aqui eles comparam, ó O tamanho da fraldinha Bams com outras marcas, olha Eu sempre falava pra vocês Eu sempre falava pra vocês que tinha uma forma enorme e maravilhosa, né Que se encaixava perfeito no corpinho do bebê E aqui, ó Mais uma vez Mostrando que isso é realidade, gente Olha Como o formato é muito maior do que outras marcas, olha Não dá nem pra comparar, né Olha isso E aí eles mandaram um kitzinho aqui Olha Que legal, gente Eu amo o capricho que essa marca tem E eu amo mais ainda o fato dele estarem sempre olhando pelas influenciadoras pequenas Eu amo Tem muito respeito essa marca pra mim E aqui, ó Explica tudinho, ó Veio Olha que bonitinho, gente É fita de cetim Formato de fita métrica Olha só Como é detalhado E aqui mostra a fraldinha Olha como é que ela é grandona mesmo E super estica, olha Veio mais uma fraldinha aqui, ó Duas amostrinhas no tamanho G Que eu já falei pra vocês, né Que a Manu usa o tamanho extra G Mas o G também serve, gente Porque o formato dessa fralda é tão incrível Que os dois tamanhos servem nela perfeitamente Nenhum dos dois vaza Nenhum dos dois machuca Nenhum dos dois pendura É uma coisa assim Surreal Surreal mesmo Então, ó Amei, pessoal Da Capricho Bums Da Drylock Muito obrigado E com certeza, né É uma fraldinha que eu indico De olhos fechados, gente Bom, minha gente Com esses recebidos Eu encerro aqui o vídeo de hoje Tô muito feliz Por tudo, né Pelo reconhecimento Que o canal tem alcançado E isso tudo é graças a vocês Que estão sempre aqui interagindo A vocês Que têm Muita confiança no que eu falo E eu prezo muito por isso, gente Eu já rejeitei parceria com marca Que eu teria que falar coisas Que eu não acho que era 100% verdade Porque eu prezo pela verdade E isso se torna uma via de mão dupla, né Eu prezo pela verdade por vocês E vocês confiam no que eu falo Então eu acho que é uma É uma ligação muito legal Que a gente tem Eu fico muito feliz De ter marcas parceiras Que veem isso E apoiam isso, sabe E é isso, gente Vou encerrar o vídeo por aqui Vou começar as preparativas Para o Natal E quero dizer que Essa semana Teremos vídeo normalmente no canal Tá, gente? No dia do Natal E na véspera também Então eu conto com vocês por aqui Se não der no dia Depois também Mas eu vou estar aqui Dividindo tudinho com vocês também Um super beijo Tchau